No verão de 1967, um grupo de caçadores se perdeu nas florestas do norte de Minnesota e voltou com um troféu estranho. Era um animal humano, de 10 anos de idade. Outra forma de vida que floresceu naquela mata. Vista de fora, essa extensa floresta parece sem vida. Mas lá dentro vivem o alce e o caribu, o urso negro e o lince. É também na América o último refúgio do canis lupus, o lobo-sens. Os caçadores que penetraram profundamente nessa selva afirmaram ter visto uma criatura estranha vivendo ali, cuja espécie não definiram. Era um animal humano de 10 anos, um menino. Abandonado pelos pais na mais tenra idade, ele conseguia achar um meio de sobreviver, adaptar ao seu ambiente. Como? Talvez jamais saberemos. Ele caçava como o lobo, comia, dormia e até uivava como o lobo. Ahnãoẫn Ahnão 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 Uma expedição capturou o menino selvagem Levou-o para o centro de pesquisas de uma universidade na Califórnia Ali, há dez anos, ele começou sua imensa jornada A jornada que o homem fizera da floresta para a civilização E a jornada continua Cinema Internacional Corporation apresenta Lucan Estrelando Matt Beattie William Jordan Luke Frizel John Randolph Convidada especial Stoker Channing E apresentando Kevin Broughy Versão Brasileira Perifilmes Rio de Janeiro 10 de outubro, 1967 Aparece, entra aí, por favor, vamos Pegue-o, tome cuidado, não me assuste Parece que está ferido no ombro, tome cuidado Cuidado Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Segurem bem Segurem bem Segurem bem Segurem bem Assim, assim, segurando Isto Não deixe, não deixe eles cair Vamos direitinho Vamos, com calma Vamos, pode aplicar, vamos lá Isto Doutor, atenção, vamos cortar o cabelo Isto Assim, este, mais este aqui Segure firme, vamos cortar a unha aqui Segure firme Assim Isto Hum, bom Não, 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 não Veja, garfo, faca Vá, vá, coma Eu me lembro Errou Dezessete de janeiro de mil novecentos e sessenta e nove Você come na mesa Você come na mesa Hã? Muito bem Muito bem Muito bem Muito bom Ótimo Malandro Até malandragem É aprendizado Olhe Aqui foi no dia que você escolheu seu nome Cinco de setembro de setenta Já montou aquelas formas? Bom Ah, tudo certo Comer Não, não, não Comer só depois que fizer Isso mesmo, vamos Escute Você é capaz Lucan pode Lucan pode Pode sim Vamos Bom Viu? Conseguiu Conseguiu Lucan pode Lucan pode Lucan pode Lucan É É Dom Eu me lembro É Não esqueça Você só quer olhar? Eu trouxe um cartão Posso participar? Sim, sim Pode sim Parece pouco ágil Você acha que pode subir? Depende do que me perseguir Então vamos ver? Vamos ver Quem foi pegado dessa vez? Eu não acredito Garoto do centro de pesquisas Essa não Olha, veja só Pessoal, esse é Lucan Vamos ver Vamos ver Ele nas cordas Vamos Esta é a posição de largada Quando eu mandar Eles vão subir Prontos? Já Viu? Ele só usa nas mãos Parece fácil, não é? É Só para mostrar como a coisa é difícil Eu vou usar o cronômetro para você Vá, pegue a corda Tá bom Aí tem 6 metros de corda Esses caras subiram em menos de 4 segundos É uma boa média Mas não ameaça o recorde mundial Pronto? Pronto? Sim Bem Uma O que é isso? Onde você aprendeu a fazer isso? Eu costumava brincar com os ursos. Eu brincava com os macacos, eles nunca me ensinaram a subir. Não, não foi isso que eu quis dizer. Por favor, suba de novo.